Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas As tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto Volte para o mar alto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nada de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar Oh, 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 oh Eu vou te honrar Oh, oh, oh Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Como pode me amar, desconhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar, Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu De braços abertos Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo a sua casa E não amo sozinho E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus, cuida de mim. Se na vida não tem direção, e precisa tomar a decisão, eu sei que existe alguém que me ama, que ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te dar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. 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 E quando eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. 1946 Municipalista Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a bênção vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o amor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser a Deus Se a Deus Se a Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é 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 Deus Já você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele toda a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor E o louvor A Ele a glória Deus me deu Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória E a Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória Amém. 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 És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. Som do céu, eu quero ouvir. A presença, eu quero sentir. Som do céu, eu quero ouvir. Igreja, sua presença, eu quero sentir. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. É bem-vindo aqui, Jesus. É bem-vindo aqui, Jesus. Amém. 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 É bem-vindo aqui, Jesus. Amém. É bem-vindo aqui, Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez És bem-vinda És bem-vinda És bem-vinda És bem-vinda És bem-vinda Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que cama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que cama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que cama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Para os montes Para os montes De onde vem meu socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro Voz que chama por 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 socorro Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Socorro Obrigado, Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado, meu Deus Amém Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Pra te adorar pelo que és Ele tem o sim, o amém Somente dele, mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se deixar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Ele tem o sim, o amém Ele tem o sim, o amém Somente dele, mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Acho que ao pé Sempre será Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Continua sendo Deus Versão exclusiva Melodia Sua morte Ele é Deus Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me dê uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Olho pra você Olho pra você Olho pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me cheio Sua morte ali na luz Carregando a minha dor Carregando a minha dor Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Coisa linda Coisa linda da minha dor Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou Melodia Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Exclusiva Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar Dore Onde está na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Melodia Eu defendo desse amor Do seu amor Ao vivo Mais que tudo Exclusiva Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar Dores Eu defendo desse amor Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama Vamos juntos, vou deixar Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama Deus abençoe pelo dia, abraço e paz É bom te ver aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim É bom te ver aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim Vem, Senhor, Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Vem, Senhor Teu amor Teu amor E tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor Vem, Senhor E renova o meu viver Vem, Senhor Vem, Senhor É bom te ver aqui comigo Senhor, Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transportam o coração É assim que o teu Espírito age em mim Vem Senhor, Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz E renova o meu viver Teu amor e tua paz É o que eu quero dar Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Deus conduz E renova o meu viver Teu amor e tua paz É o que eu quero mais Vem Senhor Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor E a vida o meu viver E a vida o meu viver E a vida o meu viver Tentaram Tentaram me parar Tentaram me parar Me fazer desistir E a vida o meu viver Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a vida o meu viver Eu tenho a vida o meu viver Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro a vida o meu viver Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras venham me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode pagar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus naquela cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida Onde o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Eu sei em quem tem o grito E é poderoso E é poderoso Pra fazer a lei E essa é a hora Deus toca Renova, transforma Tenho vida em Deus Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Tenho força em Deus Eu olho pra Jesus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Amém, amém, amém com teu poder Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Eu clamo a papai Amém, amém com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus naquela cruz Nada pode parar O autor da vida Eu olho pra Jesus Eu pulsão Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou Com o coração cansado eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Uma correrinha dessas pode até acontecer Da família que a gente ama esquecer Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos Que o homem te adorava só pelo prazer De te adorar, quero voltar Para os teus nascos e viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abra mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar Acima de tudo que há Eu não quero vaidade Pra chegar no fim da idade Ter aproveitado o mundo e pouco te provei Quero perfumar Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abra mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim E eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar Minha pior imagem Minha pior imagem é Te buscar Acima de tudo que há 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 Não entendo Não entendo O meu próprio Achei Sinto a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Achei Sinto a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então Liberta-me De mim Eu quero ser Sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Entre conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então Então Liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Calo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Calo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tu nas minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Não pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada, Tu és minha morada, Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Mãe 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 Se não for pra te sentir, tire-me de mim Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pisei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue perder Pare outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz que estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue perder Pare outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte Da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo se formou O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu É um pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Música Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou Qual eu sou E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Quando eu amo o seu nome Por toda a minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferro altíssimo Não há ferrolhos Se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo Tu criou Pois a palavra é pura Escudo para os seus limites Escudo para os que nele Não há ferro altíssimo E a tempestade Se acalma E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo Criou Pois a palavra É pura Escudo para os seus limites Escudo para os seus limites Escudo para os que nele Crer Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo Criou Pois a palavra É pura Escudo para os que nele Crer E a tempestade E a tempestade E a tempestade Eu olhei Pra você o meu coração Sou eu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo Jesus Meu amado é Jesus E não há joelho Que não se dobre Não há coração Que não se reina Ele é irresistido Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Ele é o meu amado 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 Eu nunca vi um amor nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar mas estou cansado pai preciso crer nas tuas promessas pra continuar eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar sou tua presença pra me alegrar os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar não desanimes filho eu vim te consolar nas minhas promessas volte a acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença tu vais prosperar eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar mas estou cansado pai preciso crer nas tuas promessas eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar espírito santo vem me renovar sou tua presença pra me alegrar os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar não desanimes filho eu vim te consolar nas minhas promessas vou te acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença eu vou te renovar eu vou te renovar você devia se alegrar 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 Você devia agradecer, você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar A minha presença tu faz prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Dados por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar Da Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor 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 Amor Estivista No Laca Tu és real Por me entregar Totalmente Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Nos teus ouvidos Ao meu amor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha correia Minha herança Nesse lugar Tu és real Vou me entregar Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar Entender E entender Se eu me humilhar Diante do teu amor Diante do teu altar Eu posso te conhecer Tu és Tu és minha fonte Minha correia Minha herança Minha herança É o teu amor É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança Minha herança É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar Me sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu cantor Mas vale o dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Tu és a nossa fonte, nossa colheita Jesus Tu és minha fonte, minha herança Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Tua glória Tua glória Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do céu Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu possa acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu cuido de ti 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 Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor Eu vou acessar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor Você estará ao amor Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em resistir Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me julgará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me julgará Então vem E a queda A minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chamar Me chamam pra perto Me chamam pra perto Sorte e eu não me chiquei só E se eu não me chiquei E se eu me prender E se eu morrer Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto em choro Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere menos Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Do que você me diz Você é bem vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar 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 Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Música Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Música Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Cai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se conta Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo Lindo, lindo, lindo és Glória Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Glória, glória Eu te dou Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Então me leva Quero ver tua face Quero ver tua face Oh 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença É o sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É o sorriso, a vida é em mim É o sorriso, a vida é em mim Pai, eu amo tua presença Teu sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Teu é o Teu altar. Se você... Tua glória... Para sempre amém. Te damos honra... Te damos glória... Teu é o poder... Para sempre amém... Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amei, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Obrigado por assistir o vídeo. Quando todos os meus medos, já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os Teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti, espero em Ti. Quando você sente medo, do Teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti, descansa em mim, Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, Pois só eu sei, só eu sei do amanhã, Então recebe um abraço meu, Pois da Tua vida cuido, eu... Eu cuido de Ti, eu cuido de Ti, descansa em mim, Comece a sorrir. Comece a sorrir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. A queda da minha alma e a minha alma... A queda da minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Arqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei Eu sei Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará Então vem Que a queda me arrumará Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Sorte e eu não me sinto só Toda lágrima E se eu cair Me acerto a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Sorte e eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere meus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere meus Deus Não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Descansa 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 Deus Descansa Deus Descansa Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem neste lugar Vem me sentir 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu 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 deixamos ela pra você Você se lembra que a Deus Tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz Deus glorificava a Deus 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 temido Valente lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus Deus dará de volta Deus dará de volta tudo pra você O inimigo O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstruir Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstruir Ele tenta te obstruir Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te obstruir Ele tenta te obstruir Tanto que decepção Você já fez de tudo Para se perder Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Ou seja, não vai conseguir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Gostou minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui a me ouvir A me ouvir A me ouvir Espírito que intercede Com gemidos Com gemidos com minha vida Vem E apodera-te de mim E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti E apodera-te de mim 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 Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em vez de cortes E enche-me de novo Espírito O Espírito Que desce como fogo Vem como em vez de cortes E enche-me de novo Vem Espírito Oh 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 Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em vez de cortes Vem como em vez de cortes E enche-me de novo E enche-me de novo Oh 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 Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem em de novo Vem em de novo Vem em de novo Vem O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero longe aqui O que tinha em vento é corte O que tinha em vento é corte Eu quero longe aqui Eu quero longe aqui O que tinha em vento é corte Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Que se está vendo Eu sei queesto Pegue o que ele te entregou Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar, volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar, Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar Eu vou te honrar Quem mandou você parar, volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que há em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu digo Eu queria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que sonha em meu peito E me trazem Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu preciso aprender Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus O que Ele é quem Cuida de mim Se uma porta Se uma porta Se fecha aqui Outras portas Se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus O que Ele é quem Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim 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 Deus, cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus, Deus cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas atas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Deus, cuida de mim 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 Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Deus, cuida de mim E não ando sozinho Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sim, Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te usar para salvar. E quando eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. E quando 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 eu te usar para salvar. Deixa eu te usar, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se eu pensa fiel, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venha o sim e o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o amor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu vou, sempre ser adeus Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é 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 Deus A CIDADE NO BRASIL 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 E o desejo é te contar E o desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O sol do céu eu quero ouvir O sol do céu eu quero ouvir, igreja E o sol do céu eu quero ouvir, igreja E o sol do céu eu quero ouvir, igreja És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Amo a Tua presença em mim Amo a Tua presença em mim Eu 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 amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o Tua presença em mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço, eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Música Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que chama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que chama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que chama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que chama, voz que grita Voz que chama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Eu levo os meus olhos Para os montes de onde vem meu socorro Eu levo os meus olhos para os montes de onde vem meu socorro O meu socorro O meu socorro desde Deus Que fez o céu ser terra Não temerei Porque eu sei que ele me ouve A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada, nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a presença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Há o que houver Sempre ser a Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Há o que houver Sempre ser a Deus Ele é Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a presença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Se a presença vier Se a presença vier Se a presença vier Amém. Aurea Jungle. 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 O dia e a gente. Audiojungle Audiojungle